Nossa tentada, I'm my big fat American gypsy wedding. Ela é uma mentirosa, manipuladora e má pessoa. Sim, eu odeio-a. Ela é uma cabra de duas caras. Inveja, vai queimar-lhe viva. Eu queria que o meu casamento fosse perfeito. Só isso é o que eu queria. É o meu casamento, eles que esperem. Se ela não desmaiar com este vestido, eu desisto. América, casamento cigano-americano. Não posso lidar com isto. Não posso. Esta festa vai ser boom! Estamos muito chateadas. Dá-lhe conforto. Eu preciso de sobranças. É um seque beijo no meu rabo. Nunca te metas com a sogra.